E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é, a situação da chapa Lula-Haddad do PT não é boa. 19 milhões e 300 mil votos a menos do que os mantidos como intenções para o Bolsonaro. E apesar da saída do Lula da campanha, parece que o Haddad não ganha autonomia. O Cid, depois de ter feito aquele barulho lá em Fortaleza, já deu entrevista hoje dizendo que tem muita gente no PT ocultando. O certo é que, por exemplo, quando ele anunciou que pretendia convidar o Mário Sérgio Cortella para o ministro da Educação, ele não disse, olha, se eu tiver um governo eu vou realmente convidar. Não, ele disse, olha, eu telefonei para o Cortella e manifestei a ele se dependesse de mim. Como se dependesse? Quem é o candidato? Tanto é que o Cortella disse, olha, é uma honra muito grande para mim, mas eu não fui convidado. Há também um contato dele com o Joaquim Barbosa, mas o Joaquim Barbosa, a exemplo dos Gomes e de outros com quem ele pensava contar, não deu o seu voto de apoio, ficou apenas na conversa. Desse jeito, nós teremos assim uma semana complicada pela frente para os candidatos Lula e Haddad do PT nessa disputa de segundo turno. Eu volto quinta-feira direto ao assunto. Até!